Existem três coisas extremamente graves que as mães narcisistas costumam cometer em relação ao cuidado dos seus filhos. E isso causa consequências para a formação da personalidade deles, inclusive para a forma que eles vão se relacionar no futuro. Então, se você quer saber quais são essas três coisas e como você pode lidar com isso, caso seu cuidador, sua cuidadora tenha cometido algo nesse sentido, por favor, assista esse vídeo até o final e se inscreva aqui no meu canal também para receber a notificação sempre que eu postar novos vídeos falando sobre psicologia, transtorno de personalidade ou comportamento humano em geral. Então, indo direto ao ponto, a primeira coisa grave que as mães narcisistas fazem é negar ao filho ou à filha o direito de estar sentindo aquilo que eles sentem. Eu sempre falo aqui no meu canal, mas não custa resumir novamente, dentro da teoria do esquema nós temos cinco necessidades emocionais. Uma delas é a necessidade de expressar sentimentos e emoções. Quando você cresce em um ambiente que não te possibilita isso, você vai criando alguns esquemas, alguns traços na sua personalidade. Um deles, por exemplo, é o de privação emocional. É você sentir-se privado do recebimento de afeto, de proteção, de cuidado. E muitas vezes o pai ou a mãe narcisista fingem que não estão vendo que o filho está com problema, eles menosprezam, eles negam, eles tentam diminuir aquilo que o filho está demonstrando como pedido de ajuda. Porque se eles reconhecessem que o filho está vulnerável, eles teriam que cuidar. E faz parte do transtorno de personalidade narcisista o egocentrismo. Faz parte do transtorno de personalidade narcisista a falta de empatia, a falta de zelo, a falta de cuidado. Então, infelizmente, se você teve um pai ou uma mãe narcisista, você vai lembrar, possivelmente, de algum momento em que você tentou demonstrar medo, desamparo, insegurança, raiva, e você sentiu que as pessoas não se importaram com isso. Que as pessoas não perceberam ou tentaram menosprezar o seu direito de estar sentindo aquilo. Então, infelizmente, isso é muito comum. Pode criar esquemas de inibição emocional, privação emocional, ou outros padrões comportamentais. Mas, com a terapia, a gente consegue treinar o seu direcionamento para outras pessoas e a sua capacidade de expressar melhor essas emoções. A segunda coisa muito grave é quando, em vez de negar, de fingir que o filho ou a filha não está desamparado, o pai ou a mãe acaba punindo, de forma injusta, a expressão daquela emoção. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo, de maneira alguma, que uma criança pode fazer tudo o que ela quiser, ou que ela pode expressar o que ela está sentindo de qualquer forma. Jamais vou dizer isso. Até porque nós temos, ainda dentro da própria terapia do esquema, da teoria do Jeffrey Young, nós temos uma quinta necessidade emocional, que é a necessidade do limite. Aliás, a quarta necessidade, né? Nós temos a necessidade do limite. A necessidade do limite, então, diz que a criança vai recebendo instruções para inibir os seus impulsos e adequar o seu comportamento. Sempre ela vai ter que ter orientações claras sobre isso. E é o adulto, é o cuidador que vai comunicar isso à criança. E ela vai aprender a obedecer. Ela vai desenvolver a autorregulação emocional, a autodisciplina, a capacidade de obedecer ordens a partir disso. Esse limite, ele não é uma coisa autoritária, não é uma coisa rígida, uma postura punitiva, mas ele também não é uma postura negligente. Então, não é porque a criança está sentindo medo, raiva, frustração, angústia, que ela vai fazer o que ela quiser. Jamais isso pode acontecer. Se a criança está sentindo raiva, ela tem que sentir que, ao mesmo tempo que ela pode falar sobre o seu sentimento, ela também tem que falar com cuidado. Falar sobre isso com cuidado. Ela não pode falar sobre isso usando qualquer palavra em qualquer momento. Ela não pode gritar de qualquer forma. Ela não pode quebrar um objeto. Ela não pode bater em alguém e ficar agressiva só porque ela está com medo, raiva, ansiedade. Mas ela pode pedir ajuda. Ela pode pedir que o pai e a mãe ouçam o que ela está dizendo, acreditem nela, se esforcem para ajudá-la. Então, ela tem que se sentir livre para pedir ajuda caso esteja se sentindo ameaçada. Até porque, eventualmente, pode acontecer algo grave com a criança. Ela pode estar realmente precisando de suporte porque, de repente, na escola tem alguém que, de repente, ameaçou fazer alguma coisa contra ela. Alguém tocou no corpo dela, num local que o pai e a mãe disseram que não se pode tocar no corpo de uma criança. Alguém bateu nela, alguém cometeu bullying. Se a criança não se sente segura para falar sobre quando ela tem medo, raiva, ansiedade, como que ela vai ficar segura para falar sobre isso? Então, é muito importante que a criança nunca seja punida indevidamente diante das suas expressões emocionais. Se não, ela pode acabar inibindo indevidamente as emoções e o pedido de ajuda diante de algo grave que pode estar acontecendo. E, por fim, então, a terceira coisa que também deve se cuidar e que, infelizmente, pais e mães narcisistas fazem muito em relação aos filhos é responder de forma disfuncional à expressão emocional. Então, veja, no primeiro momento nós temos o risco desse pai ou essa mãe, por conta do seu egocentrismo, eles não pararem para prestar atenção no filho ou na filha. Então, eles vão negar que o filho ou a filha esteja com problema. No segundo momento, temos o risco da punição inadequada. Agora, existe o risco também, deve-se evitar muito, mas existe a possibilidade desse pai ou essa mãe, caso tenha um traço narcisista, eles agirem de forma disfuncional diante da expressão emocional. Fazendo piada, fazendo bullying, desprezando, ridicularizando, invalidando. Então, a criança que é exposta a isso, ela própria, ela vai aprendendo a desprezar e invalidar as suas emoções. Então, ela própria, depois, quando vira adulta, fazendo aquilo que Jeffrey Young, até o próprio Ricardo Weiner, o meu orientador, o professor Leandro Encastro, também grande influente na terapia do esquema e terapia cognitivo-comportamental, aquilo que eles chamam de pais hipercríticos internalizados. A criança, de repente, foi tão criticada, tão punida por seus cuidadores durante a infância, que ela própria memoriza esse padrão e ela própria cria um diálogo mental, um perfil cognitivo autodepreciativo. Então, ela própria começa a se sentir fraca, feia, burra, incompetente, inadequada, tão somente por estar demonstrando algum tipo de emoção. Então, ela expressa, por exemplo, que está gostando de alguém e, ao mesmo tempo que se expressa, ela já vai se punindo, se sentindo uma pessoa fraca, ridícula, uma pessoa inadequada. Ao mesmo tempo que ela pede ajuda, ela já se pune, achando que isso é coisa de gente egoísta. Pedir ajuda é uma coisa que vai sobrecarregar alguém, ela não pode fazer isso nunca. Ela nunca pode estar precisando de ajuda, porque isso vai receber uma resposta inadequada. Se ela, de repente, demonstra medo, sentir medo é coisa de gente fraca, é coisa de gente incompetente, é coisa de gente que está muito vulnerável. Ela não pode sentir isso. Então, ela própria começa a invalidar as suas emoções e chega uma hora que ela se fecha para o mundo. Então, se você se acha inadequado sempre que sente algo, sempre que expressa algo que sente, qual é a tendência mais comum? Você inibir plenamente o seu comportamento e a sua expressão emocional. Então, infelizmente, isso acontece muito quando a criança cresceu em um ambiente com pais ou mães com traço ou mesmo com diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Caso tenham alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês em seguida. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho